Música Na noite da sexta-feira, 6 de janeiro, uma suposta desavença entre vizinhos deixou ao menos um homem baleado no bairro Wolf, em Tapes. Segundo informações, o indivíduo invadiu a residência vizinha, efetuando diversos disparos de arma de fogo contra um outro homem. Segundo a brigada militar, a vítima teria sido atingida por um dos disparos e socorrida ao hospital local por populares, sendo transferida em seguida para o hospital de pronto-socorro. O autor dos disparos fugiu em um veículo Uno cinza, abandonando a arma usada no crime em uma lixeira. Onde, momentos depois, ao realizar buscas, os policiais militares localizaram um revólver calibre 32. Junto com o revólver, quatro cartuchos deflagrados foram encontrados. A ocorrência foi registrada no plantão da Delegacia de Polícia de Tapes, que investigará o caso. A polícia suspeita que, ao ser desarmado por populares, o autor dos disparos também tenha sido baleado. O nome dos envolvidos no caso não foi divulgado. O que é o lugar do mundo? O que é o lugar do mundo? Legenda Adriana Zanotto